Dulu, se você fosse se apresentar agora, artisticamente, para falar, vamos supor, alguém está querendo saber, para te contratar, vamos supor, como você se apresentaria? O seu som, suas características, como seria uma apresentação sua? Rapaz, durante a minha trajetória musical, no caminho você vai pegando muitas influências, muitas vertentes, mas nunca abandonei a minha essência, que por natureza é o pop nacional, principalmente, que são minhas maiores referências, mas hoje em dia, não que eu toque de tudo, mas hoje eu tenho no meu repertório, eu acrescentei um samba rock, por exemplo, um Seu Jorge, um Jorge Bem, que durante uma apresentação, em um evento, você consegue agradar uma galera assim, para dançar. Então hoje o meu repertório se resume em samba rock anos 80, nacional, músicas internacionais no repertório, né, um reguezinho, um shotzinho, então esse apanhado, esse conjunto da obra toda é o do Lu hoje, né, mas sempre lembrando que o meu trabalho autoral, as minhas músicas, o meu trabalho autoral sempre focado no pop rock. O autoral é sempre no pop rock. Isso, isso, isso. Quanto tempo de estrada? Rapaz, olha só, eu tô chegando a Passos novamente, né, o filho voltou, né, retornou a terrinha, né, fiquei em BH durante 18 anos, esse ano faria 19, em agosto, né, enfim, então foi um período muito legal. Você faria 19 anos em BH? 19 anos. Vamos, consideremos então que fiquei por lá 18 anos. 18 anos, mas antes de BH, teve o seu início da trajetória aqui, mas com uns quantos anos também? Rapaz, então considerando que eu comecei ali aprendendo a tocar violão, né, em 95, tem um chão aí, né, rapaziada? 95, vixe, 26. Faz o cálculo aí. 95, você começou a aprender a dedilhar o violão, já foi assim, é isso que eu quero para a minha vida? Engraçado que a minha atração pela música, eu lembro muito, moleque, cara, eu sempre, eu lembro exatamente, na Rua Bom Sucesso, a minha avó morava ali na Rua Bom Sucesso, e eu tenho muito fresco na minha memória, o Edinho ensaímos numa garagem, o Edinho Santa Cruz e bandas, isso, naquela esquina que existe, tá do mesmo jeitinho até hoje, aquela casa de esquina que tá com a Avenida Maia, né, Bom Sucesso com a Avenida Maia. Cara, eu lembro que eu tava na minha avó às vezes, e às vezes passava por lá e ficava na esquina, cara, eles estavam ensaindo, era a porta fechada, né, a porta era com uma garagem, e aquilo me atraía de uma forma, cara, e era muito bacana aquilo, sempre, sempre, te encantava. Sim, eu lembro muito cedo também, meu pai me levou a um show do próprio Edinho também, eu lembro de estar no ombro do meu pai, e o palco me chamava muita atenção, as luzes, o som, aquilo me sempre chamou muita atenção, mas nunca pensei que eu cantaria, a minha atração era para tocar um instrumento, alguma coisa. quando eu iniciei, tive essa vontade, tive essa pretensão de entrar, fazer um curso, fiz o curso com o Paulista, Chará seu, o Paulista, há muitos anos, cara. Na época ele ficava próximo ali também, ali no bairro, nas mediações eu esqueci o nome da rua. Agora é na Rua da Praia? Não é não, não sei se é. É da igreja ali? Engraçado que ele era, a Bom Sucesso, como é que chamava, para a Frente do Bom Sucesso, para as Frentes do Tripos e Companhia ali, aquela próxima da... Ali é 13 de maio? É, é uma data. É, eu não lembro qual que é o nome da rua. Nossa, eu sou ruim demais de nome de rua? Nem falo, eu também. 13 de dezembro, uma coisa assim. 13 de setembro. É, 13 de setembro. É uma data ali. É. Mas o meu professor era um paulista, esse cara que me deu as primeiras, né, na época era, levava pastinha, era datilografado, né, as músicas. Lembro muito bem disso. E o professor tinha aquele trabalho de cifrar as músicas, enfim. Mas eu lembro como se fosse hoje, cara, de aprender um Dó maior, né? 13 de maio, eu abri o bar. 13 de maio. Isso, é. E eu lembro como se fosse hoje, dele me passar, aquele primeiro passo, né, que são os acordes básicos, os maiores, os menores, e vamos iniciar pelo Dó. Aí o dedo 1, casa 1, segunda corda, dedo 2, segunda casa, quarta corda, e por aí vai. Cara, eu lembro quando eu formei isso aqui, cara, esse Dó, esse é um Dó, aí deu o som. Falei, caramba, isso tudo pegando o dedo, posicionando, né? Quando a gente tá aprendendo, tive experiência que... Tem que decorar, né? É, é. Não tem aquele movimento automatizado ainda, né? Aquela coisa que você tem que pensar pra... É algo que você tem que... Cada um tem uma facilidade. Eu tive essa dificuldade, né? Mas pegava o dedo, posicionava, né? Cara, e o dedo é duro, né, cara? Até você se acostumar com... Eu sou louco pra aprender a tocar violão. Mas eu nunca tive coragem de... Nunca é tarde, cara. Hoje... Meu tia Edinho toca violão, meu avô toca violão e toca sanfona, acordeon. Então você tem uma veia musical que tá... Minha tia toca violão. Então... E eu sempre gostei muito, eu gosto, apesar dessa voz linda e maravilhosa, gosto de cantar e tal. Mas, cara, eu acho que é muito difícil... Não é, cara. Eu acredito que você, como já tem uma família musical, pode estar aí... Alojado em você essa veia que você ainda... Não, a minha menina toca... Toca violão também. A questão é a gente pegar e iniciar, né? É, tem que começar. Tem que começar. Sem dúvida. Mas, enfim, cara. Então, desde então, me encantei pela música. Eu tava comentando do Paulista por quê? Que teve uma importância muito grande, que eu entrei pra aprender violão. Ele falou, cara, por que você não canta? Eu? Não. Eu quero aprender violão. Não, você tem que cantar, você tem que cantar. E fui me arriscando, cara, nesse universo, né? E acabei tomando gosto pela coisa, né? E é um aprendizado durante toda a vida, né, cara? Eu assisto vídeos meus antigos, cara, eu racho de rir. Pra mim não tem coisa melhor do que assistir vídeo antigo meu. Minha turma sabe disso. Esses dias eu tava vendo o vídeo meu lá, caramba. Na época do Le Club, a gente abria com a banda Carapuça, show pro Dona e Dinei. É, Carapuça é o mesmo da banda. Eu entrei, cara, no palco, cantando Backstreet Boys, com uma camisa xadrez, com uma calça largona e com uma gravata do Taz, velho. Eu olhei pra aquilo e falei, cara... Que vergonha! Cara, mas aquilo me deu... Eu ria tanto. É muito engraçado, velho. É muito engraçado assistir coisas antigas. Eu acho que é natural, né? Daqui 20 anos eu vou estar assistindo coisas de hoje. Nós vamos ver umas coisinhas antigas aqui agora mesmo, viu? Ah, ah, ah. Mas enfim, cara... Carapuça foi a primeira banda? Em Passos... Não, em Passos a gente iniciou com a molecada aqui. Na época a minha primeira banda se chamava Almirante 10. Almirante 10. É, era uma reunião de molecada que era, no caso, o Anderson Batera. O Anderson, na verdade, o Vaguim, que era o baixista. E o Renato também, o Renato hoje. Era o Renato no teclado. Enfim, foi entrando uma nova formação. Depois juntamos, unimos com a galera que era o... Aí se tornou a Carapuça, que foi o Maicon. Aí entrou o Guinaldo, o Neném. Enfim, foi uma transição que rolou. Mas a primeira banda foi o Almirante 10. Na época a gente tocava na Maipú. Na época era a Psicose Dupla, as bandas aqui de Passos, né? Psicose Dupla. A Mers Band, acho que já estava nessa sensação, já, né? Nessa época aí, que a Maipú bombava ali lá. Estava começando, né? Acho que o Mers Band estava começando, cara. O Mers Band fazia... Lotava aquele Maipú ali. Na Jogstock. Que era o ponte da galera na nossa época. Domingueiro, assim, à tarde, né? Isso. Era show de bola, cara. Tempos bons. Tempos bons. Qual foi a primeira música que você cantou e tocou? Você lembra? Eu me lembro, assim... Rapaz, boa pergunta, cara. Não lembro. Que absurdo, hein? Cara, aprender violão, será que deve ser a mesma coisa de antigamente? Hoje deve ser a mesma... O mesmo processo? O mesmo processo? A mesma técnica. A didática, eu acho que o básico de tudo, o primeiro passo é o professor, eu acredito te passar, acredito que seja, passar os acordes naturais, né? Os acordes maiores e menores, que são os básicos, né? Que vai dar toda a... Através deles você vai desenvolver para outros acordes. Mas será que é a mesma música que você começa a... É, não, isso não muda, né? Porque a partir do momento que você pega a cifra, ela vem cifrada, você vai lá, tem um C, que representa um Dó maior, por exemplo. Então, você clica naquele Czinho e vai aparecer o desenho do braço do violão e onde você coloca os dedos. Então, ou seja, vai estar marcando os dedos, que um, dedo um, dedo dois, dedo três, e a posição que você tem que colocar nas cordas do violão, né? Então, facilita muito. É uma matinha, cara. É o que eu estou falando, não tem segredo. É dedicação mesmo, dedicar um tempo. Quero ver eu estou tocando, hein? Ah, meu sonho. Mas isso não lembra a música, né? Rapaz, as primeiras, as primeiras, acho que você aprendeu, sei lá. As clássicas, né? Zé Ramalho, né? Principalmente puxa por esses acordes que tem uma sequência. Puxa um pouquinho o microfone, assim, para perto. Ah, sim, eu afastei um pouco. É. Melhorou? Melhorou. Zé Ramalho, clássica, né? Desço, desço, solidão. Espa, coisa, sobre chão de giz. Ai, 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 ai. É, que é isso, hein? A meros devaneios tolos A me torturar Por que, Zé Ramalho? Porque é uma música muito simples de tocar. Aqui eu fiz só acordes básicos. Sol, ré, mi menor. Então, são todos acordes, assim, básicos que aprendem nessa primeira... Nesse primeiro contato que você tem com os acordes. Entendeu? Uma música difícil demais de tocar. Ah, cara, quando eu aprendi... Comecei a aprender alguns acordes dissonantes. De javan, né? De javan. As músicas do javan são mais complexas. O javan é muito complexo. De javan é custoso de tocar, cantar, né? Eu toco algumas do javan, mas tem uma que eu acho bem simples. Que é muito tocada até hoje. Que é uma das mais pedidas, inclusive, até hoje. Que é se, por exemplo, né? Te devora, enfim. Cara, falar de javan é... É uma enciclopédia. É um gênio, né? É um gênio, cara. É um gênio, é um gênio. Sem dúvida. O Brasil é um privilegiado de ter tanto artista, né? De qualidade, né? Igual nós temos aqui, assim. É impressionante. E você falou do Edinho ensaiando lá. Você lembra que música que eles ensaiavam ali? Cara, não. O Edinho sempre foi muito internacional, né? Muita música gringa ele tocava, assim. O que me encantava, no geral, era tudo, né, cara? A música em si, né? A execução. É que, como eu falei, eu lembro muito, muito claro na minha cabeça de um show na exposição aqui, do Edinho e Banda. Eu no ombro do meu pai assistindo aquele palco todo iluminado, aquela coisa louca, aquilo tudo sempre me fascinou. Eu lembro de um show do Edinho, cara. No esportivo, nós temos isso gravado. Eu passando umas fitas para DVD e acho que foi o Vivaldo Piotr que fez o som. Então, foi de frente àquela arquibancada coberta ali. E era um palco bem simples, cara. Foi um negócio bem simples. Eu acho que ele ainda estava começando o degrau, subir o degrau, né? Cara, que ele cantou aquela canção a uma só voz. Pelo amor de Deus, moço. E a gente, todo mundo ali no gramado, sentado. O Edinho é diferenciado, tá, Lento? E gente nossa, né, cara? Passos é um celeiro, não é? É. Caramba, tanta gente boa. Fantástico. É. Obrigado.